O que mais me encanta na raça cenepol? Eu acho que a docilidade que esses animais apresentam. Claro que também eles são bem produtivos, tem uma qualidade ótima, características que são bem mais importantes que a docilidade. Mas no manejo em si, o animal sedócio já facilita bem mais a conexão que você vai ter com ele. E a gente sabe que um animal em bem-estar, um animal que não é maltratado, a produtividade dele é muito melhor. Então você ter um animal dócil do seu lado facilita bastante. Recebi pergunta de pessoas falando que não conhece muito a raça e que queria saber mais sobre a raça cenepol. Ela começou mais ou menos em 1918 com o cruzamento de dois bostauros. Esses animais, animais da raça cenepol, são animais que não possuem chifres, os pêlos são curtos, a cor é avermelhada. Pode puxar tanto para o vermelho mais claro, um marrom, um caramelo, ou um tom mais quente, tons mais quentes, como o vermelho mais escuro. Quais características no geral que ele apresenta? Precocidade, rusticidade, a docilidade, como eu já citei em uma pergunta anterior. É uma ótima adaptabilidade da raça. São animais que você consegue colocar em diversas regiões do Brasil e eles se adaptam muito fácil, continuam produzindo, continuam cobrindo vacas a campo, na sua maioria. Tem uma habilidade materna muito boa. A fêmea da raça cenepol é conhecida como a mãe dos bezerros, a melhor mãe que tem dentre as raças. Boa resistência, que inclusive é uma pergunta que me mandaram também, que eu vou estar explicando mais especificamente. Aí entrando em específico, na resistência, né? A pergunta foi, qual a resistência que ele tem quando comparada a outras raças de bovinos de corte? A gente tem que pensar que o cenepol, ele foi desenvolvido, foi melhorado, lá nas ilhas do Caribe. Então é um animal que já tem contato, né, com um clima mais quente. Em 2011, a Unesp fez um estudo que mostra por que do sucesso do cenepol quando fala de adaptabilidade da raça. E isso está relacionado com a glândula sudorípara do animal. Quando o animal, ele está dissipando calor, né, os bovinos, eles são classificados como os animais homeotérmicos, que são animais que conseguem manter a temperatura corporal. Quando ele está dissipando calor, ele adota de vários mecanismos de termorregulação. E um desses mecanismos é a... Liberar suor, liberar calor. A quantidade de suor que ele vai produzir vai depender do número de glândulas sudoríparas que ele vai ter ativa, né, pelo epidermo do animal. Tá, mas o que eu quero dizer com isso? O que tem a ver com a resistência que ele tem? Os animais bosíndicos, que são, por exemplo, os ebus, eles possuem glândulas em maior número, maior diâmetro e maior volume. As glândulas deles são classificadas como glândulas saculiformes. Então, guarda, bosíndicos saculiformes, maiores. Já os animais bostauros, que é um exemplo, o cenepol, o angus e outras raças, eles possuem uma menor densidade de glândulas sudoríparas, menor diâmetro e as glândulas são classificadas como enoveladas. Os bostauros, eles regulam a temperatura com menor efetividade, quanto os bosíndicos. Os bosíndicos, eles foram... São animais totalmente adaptados. Você vê nelore andando debaixo de sol o dia inteiro e o animal não sofre. Agora você vê um angus. O angus vai ficar na sombra, porque ele sofre com isso. Ele não consegue regular tanto a temperatura quanto um nelore, por exemplo. Na Unesp, nesse estudo de 2011, ele classificou as glândulas sudoríparas dos animais. E o cenepol era pra ter glândula enovelada. Ele tem 96% de glândulas saculiformes. Ele teve 6% a mais dessa classificação de glândulas saculiformes, que são as glândulas que dissipam mais calor, que o nelore. Ele foi muito semelhante a um bosíndicos, por exemplo. E é um animal que era pra sofrer com calor. Então, isso é um dos sucessos que ele tem de adaptabilidade. Você vê cenepol no Nordeste cobrindo vaca a campo sem sofrer. Agora, você coloca um angus que foi criado lá no sul do Brasil, você coloca do Nordeste, ele não vai cobrir vaca com a mesma eficiência, porque ele não tem uma mutação... Não mutação, mas ele não tem a resistência que o cenepol tem. Outra coisa, resistência a ecto e endoparasitas, que a raça também apresenta uma resistência muito boa a isso. Por quê? Quando criou a raça, utilizou do Red Bull e N-Dama, não sei se é assim que pronuncia, que são animais... Essa N-Dama é um animal africano e bem resistente em si. É uma raça que deu origem ao cenepol. E ela, entre os taurinos, é a única que é resistente à mosca, que vai causar a doença do sono, e aos carrapatos. Então, ela passou esse material genético, essa resistência, pra raça cenepol, que ela foi uma criadora da raça. Então, esses animais, eles possuem uma rápida coagulação superficial do sangue, o que vai dificultar a alimentação dos parasitas, porque o parasita vai picar, já vai coagular ali, ele não vai conseguir se alimentar. Também tem a questão do cenepol ter o pelo curto, e alta densidade de pelos por centímetro quadrado na pele do animal. Então, isso vai dificultar a chegada desses ecto-parasitas, que são os exteriores, na pele do animal. O que vai dificultar também é a infestação que ele vai ter. Tem raças que são muito susceptíveis a ecto-parasitas, que você tem que estar controlando de 15 em 15 dias, com medicação. Então, isso é um dos pontos positivos da raça, que vale ressaltar na hora de escolher um touro. Outra pergunta que eu recebi é se o cuidado com o cenepol recém-nascido, bezerros recém-nascidos, são iguais aos bezerros de uma vaca leiteira. Ou se ele tem a mesma rusticidade de um animal nelore, que pode ser criado a campo, em pastagem, sem cuidados muito específicos. O que a gente tem que pensar? A bovinocultura de corte de leite é totalmente diferente. Os bezerros vindos de vacas leiteiras, eles nem têm contato com a mãe, na maioria das vezes. Isso aí vai variar de fazenda para fazenda, de produtividade para produtividade. Mas, no geral, o bezerro não tem contato com a mãe. Então, todo aquele cuidado que a mãe dele passaria para ele, ele tem que estar recebendo de uma pessoa de fora, de um funcionário. Tem todo um cuidado, quando a gente pensa em bezerro leiteiro, que é a colostragem. Se a mãe não tem o colostro adequado, você tem que fornecer o colostro em pó. Secagem das vacas no pré-parto, porque isso aí vai favorecer, vai ocasionar uma regeneração do tecido, da glândula mamária do animal. Quando você tem essa regeneração, o colostro fica de melhor qualidade, o leite tem uma melhor qualidade. Então, tem todo um cuidado. Você tem que verificar se o animal recebeu o colostro, em até três horas, na maioria das vezes, porque depois a vaca, ela não consegue passar a imunidade através da placenta dela. Ela tem que passar a imunidade passiva através do colostro. Antes das primeiras três horas, depois que ele nasce, nessas três horas iniciais da vida dele, a digestão dele ainda no estômago não está desenvolvida ainda. Então, não tem risco do estômago, das enzimas, de gerirem a molécula de imunoglobulina, que é passada do colostro da mãe para o bezerro. Por isso que é importante ele mamar nesse curto período de tempo. Você também tem que fazer a cura do umbigo, com iodo 10%, porque o umbigo é a porta de entrada do animal ali para inúmeras patologias. Então, é muito importante a gente curar. Tem que fazer o aleitamento deles, porque eles ficam separados da mãe, geralmente em baias. E aí tem todo esse cuidado, fornecer água, fornecer leite, feno, isso aí vai depender do estágio que ele vai estar de vida. E num bezerro de corte, corte a gente vê, exceto em confinamento, mas é animais que são criados em pastagem. A mãe faz todo o cuidado, o bezerro nasce, a mãe limpa. É claro que a gente tem que ficar em cima, ver se pariu certinho. Muitas das vezes faz um medicamento para evitar a infecção do umbigo, ver se o bezerro mamou ou não, isso aí são todos os cuidados. Mas não é tão intensivo quanto um bezerro de leite, porque ele não tem a mãe. Então, ele precisa de uma pessoa para cuidar dele. Geralmente em corte, a gente faz a cura do umbigo, igual eu falei, a identificação do animal. A pesagem, geralmente um remédio para poder estar fazendo uma prevenção. É melhor a gente prevenir do que remediar. Outra pergunta que eu recebi é como que é o desempenho de um touro cenepal a canto. Dados mostram que ele tem um alto libido, eles cobrem a campo debaixo de sol, e como eu já falei, que é da questão da adaptabilidade da raça, tem dados que ele aguenta proporções elevadas, de 1 para 50. Ou seja, o que é isso? Um touro cobre 50 vacas, mas isso a gente tem que pensar que não é tudo de uma vez. Ele está em um lote, e aí vai entrando vaca no si aos poucos, aos poucos, isso aí vai depender do manejo da fazenda. Também o manejo tem que estar adequado, a nutrição adequada, tem que ter pastagem. Não adianta soltar num pasto que não tem nada, sem suplementação mineral, sem um silo, silagem, feno, do que for, o que for alimentar, e achar que ele vai aguentar cobrir 50 vacas, que não vai. Então, tem toda essa questão por trás do negócio. Em si, a reprodução do cenepol é muito boa. Tem dados que mostram que tem indivíduo em central de coleta de seme, que uma ejaculação dele consegue produzir mil doses de seme inviável, o que na média é 250 a 300 doses. Então, a gente já vê que o animal é diferenciado. Como que ele começa? Geralmente é de 14 a 16 meses, que é a época que o animal pega registro, porque não se pode vender cenepol sem registro. Então, é uma média de 14 meses que o animal começa a cobrir a campo, são animais bem precoces. Tem dados que até mesmo antes dos 14 meses tem animal produzindo seme inviável num exame andrológico, por exemplo. Então, isso aí vai de fazenda pra fazenda. O cenepol pra cruzamento industrial, ele funciona? Funciona. Muito bem. Os bezerros são cerca de 30% mais produtivos, né? É um touro que leva uma heterose a pasto muito boa. Funciona. É um touro de clima nacional, né? Como a gente fala, ele funciona em todas as regiões do Brasil. Tem lugar, né? Tem fazenda que você não tenha um brete, um tronco pra fazer uma inseminação artificial. Aí você quer colocar um touro diferente, um touro europeu, né? Um touro mais produtivo em cima das suas vacas nelore, por exemplo. E aí você coloca o cenepol, porque ele não sofre com o calor, ele não sofre com a diferença de clima, tem boa resistência, adapta bem demais. então é eficiente, é bom colocar ele. Qualquer plataforma de dados que você colocar aí, cruzamento, já vai aparecer lá, cruzamento industrial com cenepol, pra você ver o tanto que é difundido. Outra pergunta que eu recebi só pra incrementar é qual que é mais ou menos a média de preço de um touro. Isso aí vai variar de criatório pra criatório, mas na faixa de 10 mil, né? Dos touros comuns. Aí tem os touros que são campeões de provas, mas isso aí é outra questão, mas na média de 10 mil um animal, a partir de 14 meses, que é quando ele começa o registro dele. Espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida é só me mandar, se eu tiver falado alguma coisa errada também é só me corrigir, que eu também tô aqui pra aprender. Espero que tenha sido válida, a informação tenha sido boa e qualquer coisa a gente tá aí. Obrigado pela atenção pra quem assistiu até aqui. Transcrição e Legendas por Quintal